Meu nome é André Maciel, hoje tenho 42 anos e infartei em 2014. Foi há dois anos que o André sofreu esse trauma. Hoje ele conta para a nossa equipe que não teve sequela nenhuma, mas ele explica que o susto foi bem grande. Então, eu estava indo para a academia às 8 horas da manhã. Eu fazia mais ou menos 20 minutos de esteira antes de começar. E na hora que eu estava quase chegando na academia, eu senti um aperto muito grande aqui no peito. Não foi dor, foi uma pressão, como se eu estivesse com falta de ar. Aí eu continuei, achei que aquilo fosse normal, continuei e fui para a academia. E quando eu subi na esteira, os meus primeiros 40 segundos eu cansei demais. Cansei muito mesmo, nada do que o normal. Eu peguei, desci e com essa falta de ar que eu estava, fui embora para casa. Da academia à minha casa, mais ou menos 40 minutos a pé. Aí eu cheguei em casa, lá para volta das 9, 9h20 mais ou menos, eu chamei a minha esposa. Eu falei, olha, estou passando mal, estou sentindo um aperto aqui no peito. E ela acordou ainda, porque ela trabalhava à noite na época. Ela falou, você quer ir para o hospital? Eu falei, vamos, porque está meio... Nessa correria toda, deu quase uma hora de preparação. Tive que arrumar meu filho, tudo. E desci para pegar o carro na garagem. Quando eu peguei o carro na garagem, o carro não ligou. Não ligou. A gente ficou ali uns 10, 15 minutos tentando fazer ele ligar, ele não ligou. Nisso, passou. Eu parei de sentir nada, não estava sentindo mais nada. Aí eu falei para ela, vamos subir, que passou. Quando eu estou subindo a escada, deu de novo. Foi então que ele decidiu ir ao médico. Voltou ao carro e, de forma muito calma, fez o trajeto até o hospital. O que ele não sabia era que, de duas em duas horas, ele estava infartando. Quando eu cheguei no hospital, mais ou menos meia hora depois, eu já não sentia, desses dois dedos para baixo, eu já não sentia nada. Então, eu cheguei no hospital e fui fazer a triagem. Quando eu fiz a triagem, a moça que fez lá o procedimento todo me pôs uma fita verde. Eu achei que eu fosse entrar direto, não é? Porque sintoma de infarto estava claro, porque a mão dormente, o peito sufocado. E não, ela me deu uma fita verde e eu ainda fiquei esperando oito pessoas na minha frente. Aí, passaram as oito pessoas e eu entrei e fui com a médica, expliquei o que estava acontecendo. Eu já estava, não estava sentindo quase nada, mas muita dormência mesmo. Ela falou, então vamos lá fazer o eletro. Quando eu fiz o eletro, o rapaz que me fez, falou assim, ó, eu não vou depilar o seu peito, porque, na verdade, tem que depilar. Mas isso vai dar uma alteração no eletro. Quando chegar na sala, você avisa a médica. Falei, tá bom. Fez o eletro, cheguei para ela, ela olhou e falou assim, nossa, o eletro está até dando alto. Aí eu falei, não, mas ele não depilou, não foi feito o procedimento certo. Ah, então é por isso. Ela me mandou para o soro, para tomar o soro. Ele falou, ó, o soro demora entre uma hora e uma hora e meia. Se não passar esse desconforto, você volta aqui. Aí eu fui para o soro, fiquei sentado lá. Passou uns dez minutos, entra uma maca, com uns quatro, cinco enfermeiros, me pega, me joga em cima da maca e me corre para uma UTI, que tinha lá dentro do hospital. E uma correria, uma corre-corre, e eu vi um médico alto falando com a médica que tinha me atendido. E eu vi essa frase dele falando, ele poderia ter morrido aqui dentro, e se não morrer. O André explicou para a gente que desde o início sentiu o cuidado de Deus. Hoje, ele vive normalmente, mas explica que melhorou e muito o seu estilo de vida. Eu perguntei o que está acontecendo. Ele falou, o senhor está infartando de duas em duas horas. E nessa hora já era quase onze e meia, porque eu fiz um cálculo, né, naquela correria oito, dez, e olhei no relógio de frente, onze e meia. Eu pensei, ao meio-dia eu vou ter outra. Aí ele pegou e falou, não, a gente já está te medicando. Eles colocaram o remédio debaixo da minha língua, me aplicaram um intravenose para circular na artéria. E eu falei, mas o que vai acontecer? Ah, o senhor vai ter que fazer um CAT de urgência. E eu falei, o que é CAT? Eu não sei o que é CAT. Foi um cateterismo, que é, vão colocar, ele vai pela artéria e vão até ver por dentro da sua artéria onde está parado esse coágulo. Aí, só que durante esse tempo não tinha em São José um médico para fazer essa cirurgia, assim, de última hora. O hospital que eu estava não tinha capacidade para fazer. Aí conseguiram achar e eu fui transferido para um outro hospital. Por volta das duas horas eu fiz o cateterismo e a veia foi estourada lá onde estava o coágulo e eu cheguei lá com 68% de obstrução da artéria já entupida. Foi, assim, um milagre.